Nós estamos aqui fechando uma ferida gravada no coração de Brasília e no coração do Brasil. Estamos muito, muito, muito emocionados e muito felizes. E podemos dizer com muito orgulho que o nosso governo, a Brasília cidadã, a Brasília de todos os brasileiros, fechou o lixão e abriu a horda do Largo Caralhão. Muito obrigado. É o final da primeira semana de fevereiro. Vamos publicar a nomeação de mais de mil servidores da educação. O presidente da república formalizou hoje em cerimônia no Palácio do Planalto o apoio à expansão e modernização do metrô. Serão 285 milhões de reais para a construção de 3,6 quilômetros de expansão do metrô em Samambaia e construção de mais duas estações também em Samambaia. Uma boa notícia para os servidores da administração direta. No dia 1º de fevereiro à noite, nós estamos fazendo pagamento dos salários relativos ao mês de janeiro. Com isso, a partir do dia 2 de fevereiro, o pagamento já estará disponível. Estamos publicando hoje no Diário Oficial o edital de um concurso para a dimissão de 2 mil novos soldados para a Polícia Militar do Distrito Federal.